Pessoal, a gente continua aqui ainda em Belterra, esse local aqui já virou um ponto de apoio, ali na frente está a praça, só que a gente mudou de local, a gente veio para um lugar mais tranquilo, para a gente editar vídeo, para a gente dormir, olha só, estamos aqui com a Joaquina, a Cris já está ali terminando de fazer almoço, já já vão ali ver o que é o cardápio de hoje, e aqui pessoal, nós estamos, lá na frente é uma quadra de esporte, a galerinha está jogando bola lá, olha só, um lugar super tranquilo, e está escuro, mas a gente está aqui, em frente aonde era a entrada da antiga escola aqui, da época ainda do projeto, da Ford Lange, acho que era a escola de padres, que a gente ouviu, aqui a gente mais uma vez achou uma tomadinha ali, que um abençoado deixou uma tomadinha aqui, estamos carregando bateria, editando vídeo, deixa eu mostrar para vocês, estou renderizando o vídeo aqui, para quem não sabe renderizar, você edita o vídeo, depois bota ele virar um vídeo compacto, e aqui está a Cris toda feliz, já caminhou hoje, né Cris? Já, já caminhei, eu fiquei tomando conta da Joaquina e editando o vídeo, olha, o sapatinho dela está ali, Cris, o sapatinho seu está furado, hein Cris? Ah, esse aí já era, e aí o que temos para a janta? Temos hoje, macaxeira, farofa, carne seca e salada, legal, top esse cardápio, né? Pois é, vamos jantar? Estamos com saudade daquele escondidinho, ou a cabeça Cris? Esqueci do ventiladorzinho que o Saris coloca aqui para refrescar o computador, pegamos no pulo, olha só, ventilador, liga aí Cris, Esse ventilador, ele serve para editar vídeo aqui agora? É, ele vai direto no computador E também quando a Bianca ou o Igor está aqui, para jogar um arzinho fresquinho neles É, frescar onde eles ficam ali atrás, né? Vamos almoçar? Bora almoçar, eu acho que está na hora de almoçar, não está? É, a gente vai almoçar, pessoal, e aí a gente tranca a Joaquina e vamos lá do outro lado da praça que tem um banheiro público, construído recentemente pela prefeitura, com chuveiro, e tudo mais É isso aí, um local incrível, que é a segunda vez que a gente passa e que a gente gosta muito A gente só mudou um pouquinho de endereço e agora a gente recebeu visita, hoje cedo E o Celso que está aqui, ele convidou a gente para ir na casa dele, é verdade? Nós vamos lá agora? É verdade E aí Celso, morador aqui de Belterra? Morador de Belterra, desde que eu me entendi, eu nasci aqui, morei aqui até os 22 anos e depois caí trabalhando fora, mas já estou com 11 anos fixo direto aqui mesmo Eu quero saber dessas histórias aí de Belterra, hein? Positivo Promete contar para nós aí, né? Prometemos que tem muita história para contar de Belterra E aí agora nós vamos lá na sua casa? Na nossa residência Isso aí E aí você veio buscar a gente de carro para a gente deixar a Joaquina aqui, não tem perigo não, né? Não Deixar a nossa casa aqui não, né? Com certeza não tem perigo É a primeira vez que nós vamos fazer isso, hein? Deixar a nossa casa na praça Então vamos lá Pessoal, a gente foi convidado e para a nossa surpresa É uma festa de aniversário E nós participando aqui junto, olha Agora vamos para o principal Contecerá 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 Pessoal, a gente continua aqui em Belterra O Salles está aproveitando aqui, olha Para editar vídeos E eu também aproveitando aqui para postar aí no Instagram E estamos recebendo visita, pessoal Olha só, esse casal veio aqui Já tinha vindo aqui, né? E agora eles retornaram para ver a gente E oferecer para a gente uma coisa que está aqui dentro Que eu já vou mostrar para vocês Mas antes, deixa eu falar o nome deles Eu estou aqui com a Lídia E com o Silas Que são moradores aqui de Belterra E aí, o que vocês vieram trazer para a gente? Olha só, a gente trabalha com chope gourmet Meu Deus, olha aí, pessoal Vamos experimentar esse chope gourmet A gente agradece muito pela visita Mais uma vez, pelo carinho de vocês E vamos experimentar sim Com certeza deve estar muito bom Obrigada, hein, gente? Tchau, tchau E agora chegou a melhor hora, né? De experimentar aqui o geladinho gourmet O chope gourmet Da Lídia E eu escolhi um de morango com Nutella Está maravilhoso Se você é daqui de Belterra Ou da região e ainda não conhece Vale a pena experimentar E o seu, Ságio? O que você achou? O meu está muito gostoso também É de morango Com casquinha de chocolate A casquinha fica na beirada Não sei como é que ela consegue fazer isso Se ela faz o sacolé e depois ensacola ele É isso Eu também não sei Porque eu nunca fui de um ladinho gourmet Mas está maravilhoso Obrigada aí, Lídia E ó Pode continuar fazendo desse jeito Que está aprovado Pessoal, a gente continua aqui em Belterra Era uma passagem rápida E o que acontece? A gente ficou A gente ontem já foi no aniversário, né Cris? É isso aí Participamos do aniversário Só que estava muito barulho lá Muito som Não deu para a gente filmar muito E a gente continua aqui, pessoal Vou mostrar onde a gente está Aqui por lá de fora Estou editando vídeos Estudando um pouquinho Estou assistindo vídeos Editando vídeos É, aqui eu gosto muito de história Estou aqui estudando história do Brasil Dom Pedro II E a Cris está aqui fazendo um prato Que ela gosta de fazer Que é um prato muito gostoso Que é o Respondidinho de Macaxeira Aventureira Isso aí Ela untou aqui a Passei manteiga Nas duas frigideiras E aí joguei o queijo ralado Grudou, né? Aí agora eu já cozinhei Amassei a macaxeira Coloquei um pouquinho de manteiga Ó, tá bem molinho Tá vendo? Isso E aí agora eu vou dividir Nas duas frigideiras E vou rechear com queijo Isso aí Depois vai para o fogo Isso Aí eu boto A frigideira no fogo Aí ela vai No fogo baixinho E vai ficar uma casquinha Crocante Que eu vou mostrar Daqui a pouco para vocês Pessoal, eu já estou aqui fora Olha só onde a gente está Estacionado Em frente A história Aqui de Belterra É Esse colégio é um colégio Que foi criado aí Na época aí Do projeto do Henry Ford Funcionou por vários anos Várias pessoas Estudaram por aqui Muita história Era administrada aí Pelos padres Pelas feiras americanas E o governo do estado Também que contribuía E hoje Ele está abandonado Fizeram outras escolas E abandonaram Isso aí É uma pena Muita história Muitas crianças Entraram por aqui Olha como é que está isso hoje Só sobrou aqui A plaquinha de bem-vindos E um colégio Aqui da cidade Que só sobrou História para contar E vamos lá para a gente Ver como é que está Aquele Escondidinho De Queijo Que a Cris está fazendo Com macaxeira E aí Cris Como é que já estamos aí Os preparativos Agora já vou rechear Estou ralando o queijo Porque esse queijo aqui Ele não é Não derrete fácil Porque é queijo quadro Aí eu vou colocar Ele já ralado Para derreter mais fácil E aqui Já fiz Já coloquei a massa Aqui nas duas frigideiras Agora eu coloco o queijo No meio Aí vira uma em cima da outra E põe no fogo baixo E espera a casquinha Ficar crocante E derreter o queijo É isso aí Vamos ver esse processo Aí a gente já fez Algumas vezes Mas A galera gosta E a gente sempre mostra É isso aí pessoal Olha só É Um sol bonito hoje São Três horas da tarde A gente está aqui na sombra Conseguimos um ponto de luz Estamos editando os vídeos A gente sempre gosta De parar em locais assim Tranquilo Para poder editar vídeo E deixar já adiantado E a gente vai depois Liberando ele aí No Youtube Os nossos vídeos Para quem acompanha a gente Sabe que tem um delay Mas a gente Sempre posta aí Vídeo para deixar vocês atualizados A Cris continua aqui Olha só Tá Cris Mas você ralou esse queijo todo Vai usar todo ele Não aguardo Para tapioca Aqui tem um pedacinho Também de queijo De bufo Que a gente tinha Então é Escondidinho De dois queijos É É quatro Não é quatro queijos É dois queijos É dois queijos Mas vou botar bastante Olha Como é que vai ficar bom Acho que já cheio Que não vai mexer muito Aí agora eu faço isso Ligo o fogo baixo E já já está pronto Eu mostro para vocês Pessoal Agora já sei dos dois lados Vamos ver como é que está isso Vamos virar aqui E olha só Como é que ficou Com a casquinha crocante Agora vamos apagar o fogo E virar aqui Para a gente ver Olha só Como é que fica bonito Agora é só partir Para o queijinho Está derretendo Prontinho para comer E a gente saborear Esse delicioso Escondidinho Vamos partir Queijo derretendo Olha que delícia Eu peguei o orégano E eu esqueci De colocar o orégano Olha aí Ele não está derretendo muito Porque o queijo Como eu falei Não é aquele queijo Mussarela Mas vai ficar top É isso aí pessoal A gente dormiu mais uma noite Aqui A gente tem um convite Para tomar um chá da tarde Aqui Na cidade Vamos ver se vai dar tudo certo E aí a gente vai mostrar Para vocês E depois a gente vai partir Para Pindabau Uma das praias daqui De Belterra Depois de comer Esse escondidinho Que vocês viram Maravilhoso A gente vai dar Uma voltinha Aqui na rua Nós estamos Nos despedindo Aqui de Belterra Passamos Uma temporada Aqui Editando vídeo Fizemos amigos Fomos muito bem recebidos Aqui na cidade Ganhamos presente Coaçu Banana É Convite Shoppe né Shoppe Shoppe gourmet E aí agora A gente vai Ter um convite Para a gente Vamos ver se a gente Acha a casa Tem um senhor Que segue a gente Que também Vem aqui E falou que é para a gente Lá na casa dele Que ele produz Copoaçu Que é para a gente Lá ver a produção dele Tomar um Um suco de copoaçu E depois a gente vai Na casa do Márcio Que eu acredito Que vai ser Nosso último compromisso Aqui na cidade Para a gente Tomar um chá da tarde Vai ser quase Que o chá da noite E a gente ficou sabendo Que o copoaçu Aqui é tradição Pessoal Eles fazem muita coisa Do copoaçu E sempre Em todas as casas Que a gente chega Tem suco Tem creme Tem várias coisas De copoaçu É Dizem que você For na casa De um belterrense E não comer Um copoaçu Ou não aceitar Alguma coisa De copoaçu É falta de educação É E aí a gente vai Nesses dois compromissos Aí E depois a gente Vai seguir Aí pra Pindobal É Pindobal Isso Pindobal Vamos conhecer Que é uma das praias Daqui Que são várias praias Que tem No caso a gente Vai rever E vocês que ainda Não conhecem Vão conhecer Isso aí Isso aí Quebrou ainda Só pegou o nome dele, o nome dele é Nonato. É isso aí, vamos pesquisar, ele falou que é um portão de ferro. Pessoal, a gente já tá aqui na casa do Nonato, a gente achou facinho, tava na mesma rua que a gente vinha. Já estamos aqui no quintal dele, aqui tá o Nonato. E aí, Nonato? Beleza? Nonato é um seguidor do canal, achou nóis lá na rua. A Cleide tá ali, daqui a pouco a gente vai falar com ela que ela tá beneficiando ali o Cupuaçu. E agora a gente vai dar uma volta aqui no sítio pra gente ver como é que é um pé de Cupuaçu, né? E aqui, estuda aí o que a gente tá vendo. A maioria é Cupuaçu ou Nonato? A maioria é Cupuaçu, olha como tá aqui. Tá, e deixa eu te falar, isso aqui foi você que plantou ou quando você veio pra cá já tinha? Não, esses pés aqui foi o meu senhor que plantou, pra cá já foi nóis. Entendi. Ó, ó como tá. E aí, ele tá na época do Cupuaçu agora ou ele dá ano todo? Não, tá na época. Entendi. Aí você tira e ele cai, como é que é? Como é que funciona? Não, ele cai, ele cai, aí que a gente ajunta. Aí cole. Ó. Tem algum aí que caiu aí que tá na hora de colher? Olha, esse daqui que é abacateiro. Ah, abacateiro. Aquele ali é abacateiro. Aqui dá muito abacate. Tá, aí quando não tem o abacate tem o Cupuaçu. Quando não tem o Cupuaçu, vi que tem manga também. Tem manga. Tem manga, tem aqui, isso aqui é o quê? Tem um pé de manga ali. Isso é jambo, né? Qual? Esse daqui? Não, esse daqui ainda. Não, ali na frente, esse mais alto. É jambeiro. É jambeiro. Isso aí. Aqui, eu já tô vendo uns Cupuaçu aqui, tá? Esse daqui eu deixei pra vocês a juntarem. Aqui, Cris, ó. Vem colher. Vem colher Cupuaçu, ó. Aqui um. Aqui tem outro. Ali tem outro. Ali tem outro. E como é que é o segredo pra saber se o Cupuaçu é bom? Você risca ele pra ele tá verdinho? Se você chegar debaixo de um pé de Cupuaçu, você pega ele, ele tá meio leve, você fazer isso aqui, ele não tá verde assim, ó. Aí, garoto. Ele tiver seco. Aí já é. Ele não presta. Já é. Aí ele não tá bom. Esse aí tá no esquema. Esse aqui tá. Caiu, tá verdinho. E tá assim, pesado, né? Ó, já colhi o meu, Cris. Ou seja, agora você colhe o seu. Aí ali no fundo, ali já é outro vizinho, outro sítio. O lado de lá da cerca é. Entendi. É o que eu falei pra você que eu tinha, que é só capim, mas tá cheio de fruta. Tudo plantado? Tudo plantado. Olha, esse daí é coqueiro. Do lado de lá tem coqueiro ali perto daquela cerca. Tem banana. Tem tudo isso aqui. Show de bola. E aqui eu tô vendo que você tem um galho, um gancho. É, isso é de apanhar abacate. Aí derrubar o agroabacate lá em cima. Isso aí. Quando não tem uma fruta, tem outra, né? Tem outra. E aí o que você faz com esse cupuaçu? Olha, é o seguinte. A gente tira a gente do sufoco, né? Porque muitas das vezes a gente não tem, como diz o caboclo, a mistura. A gente vai vender 10 quilos, vende 20 quilos já. Entendi. Aí se a pessoa quiser comprar hoje aqui na sua casa, é quanto que você vende o quilo? Já, você tira a polpa, né? Já é limpinho, né? É, limpinho. Hoje tá quanto? Aqui mesmo, se vinha uma pessoa de Santarém pra comprar, eu venda 7 reais. 7 reais o quilo. É. Isso aí já ajuda, né? Já ajuda. 10 quilos já dá 70 reais, né? Aí Cris, é pra você colher, ó. Pra você, ó. Tá. Deixa pra você ver como é que é, né? Deixa eles chegarem que eles mesmos colhem. E aqui... E aqui... E aqui o... E aqui o... E aqui o... E aqui o... Elemento X, tá aqui, ó. Um casal de Elemento X. Ele tá cumprimentando o pessoal. É isso aí. Aqui, olha. Ó, tem banana. Olha aqui o tamanho do cachorro. Ih, rapaz. E... Banana gosta de sombra, né? Porque ele tá meio na sombra, mas ele pega sol aqui ainda, né? Meio dia. Tá bonito, hein? Como é que é o nome dessa banana aí? Bom, a gente chama... Eu acho que essa daí é aquela casca verde, né? Como é que chama? É, tem vários nomes no Brasil afora, né? É. E esse barulho lá dentro já é o suco de cupostinho que tá saindo. Olha, esse aqui é o abacate, ó. Abacateiro. Esse aqui dá de abacate demais. Esse aqui já tem fruta. Tá aí o abacate. Você vende também ou não? É só pra consumo? Não, gente. Vende também. E é bom de preço, né? É, e o abacate é bom. Quando a gente pega, a gente vende o centro. Isso aí. Vamos lá pra nós ver se aquele suco já tá pronto. É Cleide, né? É. Ô, Cleide. Olha só, já tem um suco ali no liquidificador, mas eu quero ver ela fazendo. Preparando o cupuaçu, cadê? É Cleide, quer ver você preparando, minha filha. Tá pra cá. Olha lá, vamos lá no suco. Vamos lá. Ô, Nonato, e essa casa sua? Madeira, metade madeira, metade de... É como eu ia falar pra você, né? Aí que o sonho nosso era fazer uma... Uma casa não grande, do tamanho dessa de alvenaria, né? Aham. Aí foi até porque eu adueci. Então, tudo que eu ganho só o salário. Aí do meu salário é pra comprar remédio, é pra pagar luz, é pra pagar água, que agora é R$41,80 agora por mês, né? E o que sobra é o que a gente fica... Aí o que você fez? Fez a metade de alvenaria e o resto você fez de madeira. É, aproveitei a madeira da outra casa. Ah, tinha uma outra casa na frente, né? É, porque nós derrubamos uma da frente pra fazer essa daqui. Entendi. Essa daqui, era um pouquinho só dali pra cá pôr essa parede, ó. Entendi. Essa casinha aí eu fiz, que era pra me jogar o dominar de baixo. É, que eu gosto do dominar, né? Entendi. Aí como eu cheguei de Belém, aí a minha menina era o tamanho dessa aí, ela tava a rede de pôr, saindo da cama, né? Ela começou a se embalar e eu comecei a prestar atenção a casa fazer assim. Aí eu digo, ó, esse negócio tá tudo errado. Falei com essa daí, bora lá em Santa Reina. Depois pegamos um dinheiro que nós tínhamos recebido. Aí nós fomos, compramos. O cimento, compramos tudo aí. Quando nós saímos de dentro da casa, tirei o bagulho tudinho e ela riu. Ela só esperou sem sair, né? Deixa eu ver esse suco. Cadê o suco? O suco tá pronto ali, ó. Mostra pra nós aí, Creide. Bota no copo. Eu tô sabendo que esse suco vai ser sem açúcar? Sem açúcar. Vai dar certo esse negócio? Você já bebeu? Eu não. Mas é gostoso. Diga o seu experimento. Olha só. Purinho. Purinho. Acabou de tirar hoje. É isso aí. Agora há pouco. Então vamos experimentar, hein? Eu não tô morrendo. Suco de cucuassu sem açúcar, não. Não, mas isso aí vai tá bom. Isso come. Olha só, Creide já tá botando ali. Chega que ficou amarelo, hein? Esse tá puro. Ô, Cris, vem cá que eu quero ver você experimentar, Creide. Tô dando e vencendo, né? Aqui, ó. Deixa eu segurar aqui no salto. Vamos ver se esse cucuassu é bom. Bebe aí, Cris. Não pode fazer cara feia, não, hein? Divino. Uma delícia, né? É porque nós já acostumamos já a beber sem açúcar. Aí vocês acham estranho, né? Mas é muito bom. Até suco de limão tem açúcar que a gente já tá bebendo. Totalmente natural, mas sem nenhum... Parabéns, Creide. Agora eu quero lá ver você beneficiar lá na tesoura. Vamos lá. Vou mostrar lá, pessoal, como é que é. Pessoal, já tomei meu suco aqui. Agora a Creide me chamou aqui na cozinha dela pra mostrar o estoque. Isso aqui é tudo pesado? Tudo de um quilo? Tudo de um quilo. Olha só, pessoal, como é que fica a polpa. Olha, ela vai mostrar da gente. A gente tá mostrando de trás pra frente. A gente foi lá, mostrou a fruta, mostrou tirando o pé. Agora aqui já tá prontinho pra vender. Vende sete reais os pacotes de um quilo, é isso? Dez reais. Ah, dez reais. Dez reais. Ah, tá. E aí agora você vai mostrar pra gente como é que faz lá, não é isso? Isso. Vamos lá. Você tá lá na casadinha, ó. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó, com a Creide. Creide já tá aqui na sala aqui, com o ventilador ligado pra tocar as moscas, que aperta, que o cheiro é bom. E aí, como é que faz? Descasca. Como é que é descascado, ô Nanaco? É na faca? Descasca ou na mão mesmo? Não, é na mão. A casca sai fácil. Não, mas é assim, peraí. Pega lá um lá. Eu vou pegar, ó, é assim, aí. Aí vai tirando a semente dele. É, a gente tira também aqueles talos todinho, ó, limpa aí. Entendi, aqui só tá a semente. É. Do jeito que tá aí, dá pra fazer também chocolate, que eu já ouvi falar que sim. Uhum, faz. Vem pra secar e faz o chocolate. E aqui sai só a polpa, ó. O pessoal achava que tesoura era só pra cortar pano, olha só. Dá pra cortar também. A gente faz assim, ó. É assim. Aí, agora o Nonato vai mostrar aqui como é que casca o bicho. Pode ficar aí mesmo, filho. Fica bem aqui, só pra não... Isso. Ah, tá. Aí eu faço aqui abaixo, ó. Cuidado com a mão, hein, rapaz. Ah, tá. Ele tem uma casca dura. Tem. Aí, garoto. Aí, vai tirando os pedaços da casca. Olha só, isso aí dá pra comer já, ó. Aí, isso aí a Cris já vai comer agora, ó. O caroço não gosta não, hein, Cris? Aí, quando tira da casca, ele fica assim. Ah, entendi. Mas, ô, Nonato, a sua mulher tirou melhor que eu sem. Você tá quebrando os pedaços aí, ó. Não, mas aqui... Tem deles que sai bem, tem deles que não, porque eles ficam muito grudados. Olha só. Aqui você não perde nenhum? Não. Não. Caiu, você já tira, já limpa, já congela. Já, já. Aí, garoto. Tá se pedaçando tudo, mas... Fazer o quê, né? Logo que vai filmar, né? O que era pra sair inteiro, rapaz? Não, mas é assim mesmo. É assim mesmo, né? Nem tudo, nem tudo. Porque ela não vai cortar tudo sozinho. É. Ela vai cortar de caroço por caroço. É verdade, né? É bom que já adiantou até o serviço. Tem que separar pra cortar. Ele gruda muito no caroço, né? Gruda, ó. E cheiroso, né? Muito doce doce. Porque ele é carnudo. Agora, eu fiquei sabendo que aqui em Belterra, toda casa tem um pé de cupuaçu no quintal? Tem. E aí, tem suco de cupuaçu, tem doce de cupuaçu. De creme. Creme de cupuaçu. E aí, na hora que vai embora, tem que levar um cupuaçu ainda de prazer, né? É isso aí. Obrigado aí, do suco. Obrigado pelo carinho de vocês. Continua assistindo os vídeos. Não, quando vocês quiserem aparecer, ó. É, agora a gente já tem mais um endereço aqui em Belterra. Então, por aqui, lá pra eu seguir. Vamos comer um pé passado lá na casa do Nonato. É, eu vou lá tomar um suco de cupuaçu, né? Isso aí, gente. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Muito agradeço. Tchau, obrigada por tudo. Valeu. É isso aí, pessoal. Despedindo aí da galera. Valeu, gente. É isso aí, galerinha. Todo mundo brincando de bola aí. E agora a gente vai na casa do Márcio. Já tá esperando a gente. O chá da tarde, né, Cris? O chá da tarde. Aqui, essa rua, a gente já passou nela. Ela vai sair lá na prefeitura, lá no bosque das... Seringueiras. Seringueiras. E é isso aí, pessoal. Já, já. Estamos juntos mais uma vez. Pessoal, a gente tá deixando aqui a principal. A gente manobrou. A prefeitura ficou já pra trás aqui. E agora a gente tá passando aqui na antiga creche, ó. A gente já filmou esse local aqui. E a gente não sabia o que que era. E a gente descobriu que pertence à igreja católica. E aqui funcionava uma creche. Mas que foi inaugurada uma nova creche aí na cidade. E hoje ela tá em desuso. A gente já passou por essa rua. Mas vamos ver de novo, né? Tudo é novidade. A gente tá... A poucos metros aqui da casa do Márcio. Estamos no GPS. Vire à direita na rua Timbó. E se a gente seguir aqui em frente, a gente vai no antigo... Com 300 metros, vire à esquerda. Se a gente seguir direto aqui, a gente vai sair no antigo hospital. Hoje, no local do hospital, funciona um... Um museu. Pessoal, e a gente ficou sabendo que aqui, antigamente, na época do projeto aí do Forro, quem morava aqui eram os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, pra ficar perto do hospital. E lá do outro lado eram os médicos. Tô pertinho do hospital. Acho que tá rolando um... Uma caixinha aí, né? Ah, nós aí! Não, vamos ali e já volto. Não, já tô com um compromisso agora, marcado. Mas eu volto. Valeu! Pois é, pessoal. A gente foi abordado ali agora, convidaram a gente pra chegar, pra comer um... Taca-cá. Mas, a gente já tá com um compromisso. E é aqui, ó, nessa rua. Daqui a gente ainda não tinha vindo, né? É. Aqui eu acho que... Não sei se faz... Tudo aqui faz parte do projeto. Só que eu acho que não tem mais casa ainda do modelo antigo. E no GPS, tá dando que nós chegamos. Olha aí, com o Poçu, tem sobrando aí. Vamos lá, gente. É, muita coisa. E esse aqui, acho que é um quintal. É, o Zonote, né? Alguém aproveitou pra plantar um Poçuzinho ali, né? Olha, deu que nós chegamos, hein? Aqui, ó. Naturelli. Ah, a Cris já sabe. Pelo que a gente soube. Eles trabalham com alguma coisa referente a esse nome aí. Vou malabrar, já, vó. Pessoal, a gente já tá aqui na casa do Márcio, mas da Adri... Adriana. E a Maria. Mariana, né, Maria? Oi, Esther. Agora, ô, Márcio, tudo beleza? Vá adindo o seu quintal. Mostra pra gente aí. Ah, tá muito legal. Aqui no nosso quintal, como a terra é muito boa, né? Muita chuva, o mato subiu um pouco. Rapaz, mas esse pé de mamão tá chamando a atenção. Olha só, pessoal. Isso. Na verdade, eles eram dois, olha. O outro teve tanto mamão que quebrou, não aguentou o peso, a gente escorou, mas não deu jeito, né? Pra quem compra o mamão lá na quitanda, não sabe como é que ele produz, né? Aqui tá um pé de mamão. E aqui teve uma técnica ainda pra ele funcionar assim. Como é que é? Eu fui no YouTube e o cara ensinou que as sementes fêmeas estavam daqui, dessa parte pra cá, né? E as hermafroditas daqui pra cima. E deu certo. Todos que eu plantei... Então, fica uma dica, né? É, fica uma dica. Então, quando quiser plantar um pé de mamão, tem que pegar as sementes. Então, fala aqui. Do meio pra baixo. Isso, mas de três dedos pra cá, você pega as sementes fêmeas. Pra cima, não pega aquelas... Vai ficar um pé de mamão, mas não vai dar frutos. Isso. Que legal, cara. Aqui no nosso quintal, nós temos plantas medicinais. Esse é o pé de goiaba gigante. Cadê o pé de goiaba gigante? Então, ela tá produzindo bastante, né? E aqui, tô contra o sol aqui, ó. O pôr do sol é pra aquela posição, né? Isso. A gente tem uma jaca ali que a gente vai já entregar pros viajantes, né? Pros Sales e da Cris. Tem jaca também? Temos. Tem aqui a laranja que tá florando já, as laranjeiras. Tá, mas fala pra gente aqui. Esse local que a gente tá aqui é um lote que pertencia também ao projeto do Henry Ford na época? Sim, isso aqui pertenceu ao lote do Henry Ford, que era um plantio de seringueiras, né? Aí nós temos as últimas das moicanas, das seringueiras aqui pra trás. Entendi. E na verdade, como foi um plantio de macaxeira, né? De outras alimentações, de quem ficou com os terrenos na época, então fizeram aí a retirada da seringueira e colocaram outras culturas, né? Entendi. Mas aqui não tinha casa, aqui era o plantio. Aqui é o local do plantio. Isso. E aí sobrando apenas as resistências, né? A natureza é impressionante, porque as jaranas, as sementes delas ficaram aqui por muito tempo, né? Então eles retiraram a madeira pra construir as casas, mas as sementes continuam, ó. Aqui no quintal do vizinho elas nasceram, olha, as madeiras nobres de lei e elas estão lá. Então essas sementes, depois de muito tempo no fogo, elas estiverem guardadas embaixo da terra. E hoje a natureza é perfeita, né? Mostrando que a resistência da natureza é impressionante, espetacular. Agora vamos aproveitar que nós estamos aqui filmando com a câmera ligada. Eu vou virar pra cá, pra caridade ficar melhor, ficar esse fundo legal aí. Ótimo. Fala pra gente aí quem é Márcio aqui e o que representa no projeto do Enford aqui em Belterra. Eu sou Márcio, né? Eu também sou professor e na verdade a minha história com Belterra é uma história de paixão, né? A minha família é da Companhia Forna, meus avós foram da Companhia Forna, cidade de Forlândia, na primeira cidade fundada pela companhia, né? E em 78, no ano que eu nasci, no dia que eu nasci, eles chegaram aqui, né? Então, migraram pra cá pra Belterra, aliás, vieram pra cá pra Belterra, migraram. Vieram pra cá pra Belterra e a gente fez dessa terra uma nova terra pra família Cardoso. E aí é o que aconteceu, né? Então o papai trabalhou como vigia dos galpões da indústria de borracha. E então nós viemos pra cá desde 78 e estamos aqui, né? Sou apaixonado pela história de Belterra, já estudei muito pela história de Belterra, história de Forlândia, né? Daqui pra ali que a gente pode dar uma contribuída, a gente contribui com os pesquisadores que passam aqui. E essa cidade aqui é uma cidade acolhedora e você quer conhecer, né? Não vou dar muito spoiler, senão você não vê, né? Então é uma história fantástica, assim, de uma exploração, né? Vinda direto de Detroit, todo um planejamento, todo um desenho feito lá em Detroit, nos Estados Unidos, né? E executado, né? Primeiramente em Forlândia e aí em segundo lugar aqui em Belterra, né? E o nome é Belterra justamente por ser uma bela terra que eles encontraram, um grande platô que é aqui, né? E essa terra saiu de energia, tudo que você planta, dá, né? As seringueiras se habituaram, assim, se adaptaram, aliás, de maneira, assim, surpreendente pra companhia, as plantas, né? E essa é uma herança que nós trouxemos dele, né? Que na época da companhia tinha uma regra, que cada casa tinha que ter o seu pomar, as suas frutíferas e o seu jardim, né? Então aqui no nosso quintal existe um misto do jardim e do pomar. Então daqui a gente tira muitos temperos, né? Nós temos temperos espalhados pelo quintal, né? Que se misturou um pouco com o mato que cresceu, né? Mas nós temos orégano, temos manjericão, né? Temos outros temperos, temos frutíferas, né? Laranja que vai dar pela primeira vez, tangerina que tá dando pela primeira vez, né? Goiaba e muitas outras frutas que foram colocadas aqui, né? Limão, açaí não pode faltar na casa do paraense, né? Mas por incrível que pareça, a gente tá sem o cupuaçu aqui nesse quintal, né? Acho que a primeira casa de Belterra que não tem um pé de cupuaçu é aqui. Mas também nós temos outras fontes de nutrientes bem interessantes. Nós temos o areá, que é uma batata espetacular, que os indígenas consumiam muito. Principalmente na região do Alto Tapajós. E ela é uma batata, assim, ela tem um gosto, um sabor de milho, um sabor impressionante. E o dia que você puder experimentar essa batata, o areá, você vai se surpreender do sabor, da cozidade dela. É algo, assim, espantástico. E Manaus tá virando uma febre nas academias, né? Porque ela faz parte da dieta low carb. Então, né, a gente já tem aqui no quintal, já temos dois pés, aliás, três, né? Nós já colhemos bastante aqui. Aqui mesmo onde tá essa goiabeira, nós colhemos uma média de quatro baldes de batata, né? Inclusive, até umas foram lá pra estado de Roraima, que uma pessoa da agricultura veio nos visitar e levou os tubérculos pra lá, pra serem plantados. Essa batata, ela é parecida com o quê? Com batata mesmo normal ou não? Ela é parecida... Ela tem um design bem diferenciado, né? Que ela é uma batata peluda, né? Inclusive, lá em Manaus, ela é chamada de batata de pelo, né? Porque ela é uma batatinha, ela tem muitos fiapinhos ao redor que lembra pelos, né? Então, ela é chamada de areá. Aqui no Pará, né? Os indígenas, né? Nossos pais trouxeram de Forlândia essa batata, né? E aí, a nossa morreu do que a gente cultivava, a gente não conseguiu recuperar. E a gente foi lá em Forlândia, pegamos novamente e trouxemos aqui. Então, nas nossas três casas, né? As duas aqui em Belterra, mais uma em Santarém. Aí, nós temos todas essas batatas que estão cultivadas, porque são deliciosas demais. Show de bola! Agora, vamos voltar na história de Forlândia. O que que sobrou... De Forlândia, não. Vamos voltar na história do Enford, do projeto Enford aqui na região. O que que sobrou da cultura, na questão escolar, na cultura, na questão da cidade, desde a época do projeto, desde a década de 30? Ó, da década de 30, o que mais, além do patrimônio, né? Das construções, que, lamentavelmente, não foram as construções de Forlândia. Nas construções realizadas em Forlândia, nós tivemos muita alvenaria. Então, são estruturas que resistiram mais, né? E aqui em Belterra, é praticamente toda de madeira. Então, são uma média de mais seis casas que são construídas em alvenaria. Então, elas resistem até hoje, uma alvenaria espetacular, incomparável, né? É uma técnica de construção muito boa. Mas, assim, de costumes, por exemplo, a gente não ficou com a cultura do golfe, né? A nossa praça central ali era uma praça de golfe, mas, segundo os relatos, né? Dos avós, né? E das pessoas mais antigas aqui da cidade, eles não tinham muito contato com o brasileiro. Então, era muito exclusivo, assim, uma coisa pra eles, né? E eram poucos brasileiros que frequentavam. Então, não foi, assim, disseminada essa cultura, né? Da mesma forma, o beisebol e outros esportes, assim, bem americanos, né? Norte-americanos, não foram arraigados, assim. Não foram inseridos na nossa cultura, né? Mas, as escolas, né? Tiveram, é... Desde o início, nós tivemos transporte escolar, né? Então, era preocupação com a educação, né? Algumas funcionavam com o transporte escolar não muito adequado, mas tiveram essa preocupação no transporte escolar. E outra coisa também era a situação da... Do 7 de setembro, por exemplo, né? Então, ficou aquela marca da cultura americana, né? De ser praticamente um desfile de alegorias. E o desfile de Belterra, até hoje, né? As escolas fazem essa... Essa... Essa busca, né? Pra levar pra Parada Cívica, do dia 7 de setembro, por exemplo. Algo, assim, espetacular, que impressione mesmo quem está ali prestigiando o evento, né? Então, essa também é uma marca que ficou da cultura deles. E o pomar também, né? Então, o pomar, essa cultura de a gente realmente ter alguma coisa dentro de casa, né? Pra complementar a alimentação, né? De ter as árvores, por exemplo, é tudo planejado, né? A árvore de uma casa gerava sombra na outra de manhã e a árvore do outro lado da casa gerava sombra à tarde. Então, as casas, elas eram resfriadas por um sistema natural de arborização muito bem planejado em toda a cidade. Tanto aqui em Belterra, quanto lá em Forlândia, né? Então, era tudo calculado. Direção do vento, né? A posição do sol, o nascente, o poente, né? Então, as mangueiras, por exemplo, que são árvores que foram eleitas por eles, né? Que são árvores que não perdem a folhagem. Durante o ano inteiro, nós temos uma folhagem fixa. Então, ela fica defendendo ali todo o tempo, né? A residência. E hoje, nossas casas esquentaram muito porque... O que aconteceu? Foram retiradas as mangueiras, né? As árvores, os jambeiros. Que tudo era bem arquitetado para garantir uma boa qualidade térmica dentro das casas. E aqui... Tá, deixa eu falar. E a questão da drenagem, a questão das ruas, como é que funcionava na época? Ah, a drenagem era fantástica, né? A drenagem aqui de Belterra, nós tínhamos um sistema de drenagem, assim, muito... Muito, como a gente pode dizer, muito grandioso. Eficiente também. Eficiente, né? Então, nós tínhamos as galerias que iam se espalhando ao longo da Estrada 1, né? E elas iam até na frente da principal escola da cidade, na época, que era a Escola Valdemar Maués, né? Que é a Escola Henri Fort, né? Que depois mudou-se o nome para Valdemar Maués, né? Lamentável, mas mudou. Para mim, ficaria esses nomes mesmo. Então, o que aconteceu? Então, com o tempo e pelo descuido, deixaram entupir essas galerias. Então, na verdade, naquela época em que elas funcionavam, a água pluvial, ela não era transtorno para a cidade. Porque todo esse sistema de coleta, ao longo do veio principal, que é a Estrada 1, né? Ele recolhia essa água pluvial e ela vinha sendo drenada, né? Para a parte mais baixa da cidade, que já ia na direção do rio. Então, assim, infelizmente, entupiram, né? Não houve manutenção e a gente perdeu. E hoje nós temos muito transtorno com a água. Já tentou-se fazer algumas obras aqui, mas nenhuma tão eficiente quanto as que nós herdamos, né? Até os anos 70 elas funcionavam perfeitamente bem. Já para os anos 80 a gente não conseguiu ter o mesmo sucesso. E depois foi abandonado, então deve estar tudo entupido. Mas existe um desenho do mapa lá no registro da prefeitura, né? Então existe um mapping ainda de como era esse sistema. Mas era algo assim. As ruas, elas tinham uma pavimentação, né? Uma manutenção, na verdade, né? Através de um sistema de uma máquina, de uma caldeira, né? Uma máquina que funcionava a caldeira. Então nós tínhamos rolos compressores, né? Nós tínhamos tudo isso que eles iam fazendo. Essas máquinas que faziam a manutenção da rua. Então todo o tempo a cidade estava uma cidade tranquila, com uma trafegabilidade excelente, né? Tanto para dentro dos seringais como para a direção a Santarém. E as casas? A gente viu falar que tinha um concurso de melhor jardim, tinha uma premiação. Isso existiu mesmo? Sim, existiu. Inclusive tem um relatório chamado Belterra, né? Um relatório que foi escrito por um dos grandes administradores da empresa na época, o Sr. Archibald Johnson, né? E ele relata nesse relatório, né? Nesse documento, que a cidade, ela tinha um concurso de jardim, né? Então essa jardinagem, inclusive, era incentivada pela esposa do Henry Ford, né? Então a esposa dele, ela tinha esse cuidado de incentivar a jardinagem. Então ela, né? Foi um dos anseios dela, segundo informações, que essa jardinagem fosse mantida, né? Fosse cultivada aqui na cidade, né? E até os anos 80, a gente tinha muito forte a presença de muitas hortências aqui na cidade. Era uma cidade muito bonita, né? Então muitas pessoas que vinham para a Cava Belterra, né? Às vezes pensavam que estavam até numa cidade do sul, né? Pela quantidade de hortências que se cultivavam aqui. Então a maioria das ruas, né? Tinha essa presença das flores na frente das suas casas. O clima também era meio diferente, né? Porque nós tínhamos uma floresta mais densa e a umidade colaborava muito. Hoje nós temos uma umidade boa ainda, mas não se compara, né? A da época que nos deixava um ambiente térmico aqui, né? Um conforto do tempo aqui em Belterra muito melhor do que nos dias de hoje, né? Hoje, devido a nós morarmos num platô, né? Cidade só num platô. Então a gente acaba se beneficiando das vantagens de morar um pouco mais acima do nível do mar do que as outras cidades, né? Porque a temperatura acaba caindo. Já estamos aqui às 18, quase às 19 horas, se eu não me engano. Então a temperatura já caiu bastante, já está agradável, né? O que é difícil acontecer numa cidade que está em uma altitude menos elevada. Show! E a questão, como é que foi? A gente está tentando resumir um pouco da história, né? Muita história, né? Como é que foi? Aí eu vou me contar detalhes, aí fica complicado. A transição da companhia, do Enford, para o governo brasileiro. Como é que aconteceu isso? Por que aconteceu? Essa transição, se eu não estou enganado, aconteceu por volta de... Começou, na verdade, nos anos de 1943, né? E em 1945 ela se consolidou, né? Dessa entrega. E aí foi devido principalmente à ausência, né? Eles não conseguiram, a empresa não conseguiu fazer uma manutenção adequada dos seringais. Então veio uma grande praga chamada cigatoca negra, né? Que é um parasita, né? É um agente biológico que ele danificava as folhas das plantações. E aí tentou-se muitas alternativas para que pudesse o seringal ter sucesso, né? Na verdade o que aconteceu também foi a monocultura. Porque na Amazônia nós temos assim um ambiente muito diferente de outros países, né? E até de outras regiões do Brasil. Porque você está no meio de uma floresta muito densa e fazer um sistema de monocultura, né? Com a densidade que a floresta tinha na época. Então as pragas elas se proliferavam muito rápido, né? Porque você removeu tudo e não fez uma cultura associada. Então fez só uma cultura e aí a empresa, né? Pagou caro por esse investimento e na verdade não conseguiu, né? Porque quando se compara as seringueiras nativas, as árvores nativas, né? Então a gente vai ver na floresta que elas estão ali na cultura associada. Então ela não tem um ataque como elas tiveram quando estavam só nesse processo de monocultura, né? É mais conhecido na geografia, nos estudos como as plantations, né? Sistema de plantation que é a monocultura, né? Essa extensão muito grande de um plantio como hoje nós temos a soja aqui em Belterra. Então a soja só que na verdade com a evolução das ciências, né? Dos estudos de agronomia, das técnicas. Então a gente tem um controle maior das pragas, né? De uma aplicação de herbicidas e de inseticidas. Então tudo adequado para que a produção não seja prejudicada e que a planta tenha o maior sucesso possível enquanto ela está no seu processo de produção. E aí ele passou isso para o governo? Como é que foi? Você lembra? Ah, sim, né? Então nós tivemos essa passagem, né? Então nós temos aí até alguns relatos, né? Algumas fotos antigas do Diário Oficial da União, né? E também do Diário do Estado do Pará, né? O Diário Oficial do Estado. Que contam, né? Que mostram essa transição, né? A transição de Belterra foi muito melhor do que a de Forlândia, né? Porque a de Forlândia foi praticamente um abandono, né? As pessoas se acordaram e eles não estavam mais lá, né? E aqui em Belterra teve um processo um pouco mais organizado, eu diria assim, né? Mais direcionado. Então eles fizeram essa transição, né? Foram com o governo, desculpa, com o presidente da época, com o governo federal, fizeram a entrega do patrimônio à União. Então por isso que todas essas terras aqui, né? Elas são praticamente terras da União, né? Então nós tivemos aí uma série de transições, né? Até que as pessoas pudessem ter essa terra como sua, né? Porque aí teve a concessão da terra, teve a concessão do uso e depois até que enfim nós tivemos aí nessa situação de a prefeitura conseguir, né? Junto à União, ter o direito nas terras aqui de Belterra. Então nós temos ainda muitas terras que não conseguem, a prefeitura ainda não conseguiu repassar, né? Para o bem público. Mas uma boa parte dela já está nas mãos da administração pública municipal. E aí naquela época, na verdade, o governo brasileiro que já tinha o Ministério da Agricultura, como era uma produção muito grande aqui de látex, Então o Ministério da Agricultura, né? Veio e assumiu essa responsabilidade. Então ficou com o Ministério da Agricultura. Quando foi no início dos anos 80 nós começamos a ter algumas crises, né? A respeito do Ministério da Agricultura, porque o investimento para manter a Belterra funcionando não era investimento baixo. Tinha toda essa estrutura, tinha os seringais, né? E, na verdade, a gente sabe que com o advento da borracha vulcanizada, borracha sintética, aliás, então o látex começou a ficar muito desvalorizado. Então teve até uma época nos anos, no final dos 80 e início de 90, que até algumas empresas vieram e tentaram fazer a produção, né? Crescer no município, aqui na época era distrito ainda, né? Mas não deu certo. Então as empresas tentaram prosperar, mas não deu, porque a concorrência, né? A facilidade que se tinha para produzir com o material sintético, você sabe que ela foi crescendo assim assustadoramente, né? É tanto que hoje nós temos uma situação na indústria que nós temos a luva, por exemplo, que se fabricava aqui, com uma empresa privada. Então a luva de vinil, a luva de látex não consegue concorrer com a luva de vinil, porque a produção é muito mais alta, né? Então o que acontece é somente a utilidade, porque tem muitas utilidades que são específicas para látex e muito mais utilidades que podem ser adaptadas para o vinil. Tem esse outro material sintético, então temos uma concorrência, né? Em 95 nós tivemos a aprovação do município, né? De Belterra, nós tivemos aí uma votação na... Conseguimos fazer com que Belterra saísse da categoria de vila, né? Porque ela estava na administração do Ministério da Agricultura. E aí, em 96, se eu não me engano, nós já tínhamos todo organizado para funcionar a estrutura de município. Em 96 também nós tivemos a nossa primeira eleição. Em 97 já estávamos com o primeiro prefeito da cidade, né? Então, aí começou, na verdade, a luta pela emancipação, os recursos do município até hoje não são recursos muito altos, né? O que movimentou muito o município até aquela época era o contra-cheque dos funcionários federais, porque todos eles estavam vinculados ao Ministério da Agricultura, né? E também Belterra teve o privilégio de ter uma base da Embrapa. Então, essa base da Embrapa, ela acabou gerando também, né? Não uma quantidade exorbitante de empregos, né? Mas uma quantidade que, para a época, para a população que tinha aqui, foi uma quantidade significativa, né? Porque várias famílias acabaram tendo a sua renda melhorada, né? E nós tivemos a participação, a presença de grandes pesquisadores aqui, que pesquisavam tanto dentro da floresta, como também pesquisavam nos próprios seringais, né? E nos grandes viveiros que a Embrapa deixou aqui no município, né? Que, infelizmente, hoje a gente não tem mais a Embrapa conosco, né? E aí, hoje tudo, na verdade, está na administração municipal, mas as terras da Embrapa continuam aqui, né? A gente vê que você é um apaixonado pela cidade, por Belterra. Convida o povo, porque hoje Belterra também é conhecida aí pela questão do turismo, não é isso? Convida o povo para conhecer Belterra. Ah, venha conhecer Belterra. Olha, nós estamos dentro de uma região privilegiada. Nós temos aqui dentro do nosso município a Floresta Nacional do Tapajós. A Floresta Nacional do Tapajós é a floresta que mais tem artigos científicos publicados no planeta, tá? Então, venha para cá conhecer essa floresta, venha para conhecer as nossas praias. Nós temos aqui muitos quilômetros de praia, né? E por essas praias você pode chegar até a outra cidade da Companhia For, que é a cidade de Forlândia, né? Lá que faz parte do município de Aveiros. Não é um município igual Belterra, né? Não virou um município, mas ela está dentro da cidade de Aveiros. Ela faz parte do município de Aveiros. Então, você pode vir tomar aquele tacacá às 5 horas da tarde, né? Que você vai encontrar tacacá na cidade. Você pode tomar aquele suco de cupô delicioso, né? Saindo aqui dessa terra maravilhosa. Aí você vai se encantar e eu tenho certeza que quando você tomar o cupô a sua saída aqui, você vai querer ficar. Não vai ter jeito. Então, venha conhecer Belterra. Essa história muito, assim, apaixonante, né? Essa história realmente que você fica se imaginando, né? Como era aqui nos anos 20, os primeiros carros chegaram aqui. Nós fomos a primeira cidade aqui do norte, uma das primeiras a ter telefone, né? Até fábrica de gelo. Então, toda uma cultura importada, né? Um pedaço dos Estados Unidos aqui no nosso município. Nós tínhamos cinema já nos anos 30. Nós tínhamos um cinema aqui no nosso município. Então, assim, é uma história muito legal. Nosso patrimônio ainda continua conservado. Logo, logo, nós teremos mais opções ainda. Nós temos mais pousadas sendo construídas aqui no município. Muitos investidores estão chegando, né? E você é o nosso convidado para conhecer e se apaixonar, igual a todos que passam por aqui, tá? Contamos com vocês. Depois daquela aula que a gente teve de história e geografia, e olha o que está nos esperando, olha só. Bolo de? Minho com cremitiz. Eu ouvi falar que foi a primeira vez que você fez ele hoje. O cremitiz, eu vou ou não? Nossa! Está chegando no cremitiz hoje. E vai ter também aqui um chá, olha só. O chá apareceu. É chá de que, Mar? Chá mate com limão, gelado. Então coloca aí para a gente ver como é que é. Aqui, ó. Coloca num copo aí, porque eu quero ver, porque desse eu nunca vi, hein? É. E é natural? Natural. Todo natural, com mate torrado, feito na hora, e um limãozinho amassado. Vou experimentar, você é bom, hein? E aí, Cris? Pode experimentar. Está sem açúcar, tá? Está sem açúcar? Sem açúcar. De um jeito, então, hein? Agora a Cris assumiu a câmera aqui. Eu não sei quanto de limão tem aí para o teu sabor, né? Para mim, quanto mais limão, melhor. Bom. É, o limão quase que não está aparecendo, mas eu sei que tem limão. É, o mate que... Top, muito bom. Parabéns. Ele é bom no chá, menina. É? E o bolo, é para comer? Sim. Então vou ver se o bolo é bom com chá. Ô, Cris. Oi. Mostra aqui, ó. O creme. Parte aí, Sá. Para a gente ver se... Creme cheese. Gente, isso está cheiroso que vocês não têm ideia, hein? É de milho. Pois é. Eu acho que o pessoal que está assistindo aqui vai querer a receita, hein, Adriana? Ai, meu Deus. Aqui, ó. Aqui o queijo. Deixa eu mostrar aqui, Sá. Ele ficou bem espalhado, hein? Aqui, ó. É, top. E agora eu vou lá, né, Cris? Show, Cris. Pessoal, agora a gente vai degustar aqui esse lanchinho maravilhoso, hein? Vou dar aula aqui. História. Pessoal, e faltou a gente apresentar aqui um biscoito que o Márcio vai falar pra gente aqui agora de que que é feito. Esse aqui é um biscoito especial, né? Feito pela nossa amiga, né? A dona Elma. É uma soledade que é um biscoito, né? Que é uma herança também da culinária da família dela, que é um biscoito de castanha do Pará. É um biscoito muito delicioso, tá? E tem uma textura, assim, muito agradável, né? Dissolve na boca. Deixa eu ver. Então, é... A castanha do Pará, né? Essa fruta nobre aqui da nossa região, né? Tem muito em Belterro, muitas castanheiras. E é super nutritivo, né? Muito bom. E ela vende aonde? Aqui na rua Mensalista, né? Você encomenda lá e ela faz de... Teve um tempo que ela faz de cupu, né? De cupuaçu, tem de castanha. Então, vai dependendo da época do ano e ela vai tendo a sua... Sua produção de acordo com a... Sua produção de acordo com as safras, né? Mas aí é uma boa dica. Mas ela também vende lá no platô. Ela também vende lá ou não? Não, não. No platô é a nossa amiga também, a dona Elayne Chagas. E ela também ama um monte de cristal, igualmente a Elma, né? Igual outras também, aqui de Belterro. Elas fazem muitas iguarias, né? Doces de cupuaçu, de macaxeiro. E daqui a pouco a gente vai ter o doce de cupuaçu aqui na mesa também. Ué? Tá? Doce de cupuaçu com coco. Tá na fogo? Hã? Tá no fogo? Não, mas vai chegar pro posto, né? Ai, hoje a gente gosta dos quilinhos. E aí, pessoal? Experimente o castaninha. Pessoal, olha só. Detonaram todo o chá, sinal que tava muito gostoso. Olha o bolo, filho. E o bolo, olha que sobrou, pessoal. Olha, e outra coisa. Só não acabou porque os donos não saíram da mesa. Porque se sai os dois aqui, bota até na conta. E agora, Salles, o que que tem aí pra você experimentar? Agora é doce de... Cupuaçu com coco. Eu soube que se vim em Belterra, aí oferece. Eu já me deu água na boca aqui. Oferece doce de cupuaçu. Sim. Suco de cupuaçu. Sim. Mousse de cupuaçu. E na hora de ir embora, eu dou um cupuaçu pra levar pra casa. Não, e tem mais coisa que você falou aquele dia lá com a gente. Que que foi? Salame de cupuaçu, baba de sapo, baba de moça, chocolate de cupuaçu, pastel de cupuaçu. Deixa eu comer aqui. Esse aqui vem com caroço e tudo. É, com caroço e tudo. Vamos ver a cara do Salles. E bolo de cupuaçu também. Muito bom. Não tá muito doce, mas eu já comi, pessoal. Por isso que eu tô falando isso. Muito bom. Esse aqui é todo pra mim? Não. É bom que você fica com um tipo de um chiclete na boca, né? Isso. É bom que eu vou botar o caroço aí, vai fazer as coisas da casa e vai dar um fogozinho. Natural. Muito bom. É bom que eu também nasci. Pessoal, já amanheceu. A gente continua aqui em Belterra. E olha só o que que esses dois estão aprontando. Menino, vocês não estão com medo do dono da jaca chegar aí, não? A jaca caiu do lado de cá, né? Eita, que linda, hein? Deixa eu ir de cima pra ela agora. Ó. Linda. E a Nina tá aqui, ó. A gelada. Olha, pessoal. Vou mostrar bem de pertinho que jaca... Aqui, vai dar um almoço e uma janta, hein? Os olhos falaram que ia almoçar a jaca hoje, mas eu acho que ia almoçar a jaca hoje, mas eu acho que ia almoçar a jaca hoje, não vai dar conta, não. Essa aqui é pra viagem. É a jaca manteiga. Linda, para. Original. Muito bonita. Deve ter uma delícia. Tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Não convida, não, hein? É isso aí, pessoal. Mais uma família que a gente nos despede aqui em Belterra, no Pará. E agora a gente vai seguir aí a nossa viagem. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.